Madalena, Madalena, você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu passe na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, se ela nunca namorou Madalena, Madalena, você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você O meu pai não quer que eu passe, mas se quer namorador Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, porque ele se casou Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, porque ele se casou Madalena, Madalena, você é meu bem querer Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, se ela nunca namorou Só pra ver a Madalena, ele ouviu a noite como a da barra do jacu Só pra ver a Madalena, ele ouviu a noite como a da barra do jacu Madalena, Madalena, você não tem que reger Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você E eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você E eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Tchau, tchau.